Casinha de pau a pique Preto velho que sorriu Preto velho que chorou Menino de calças curtas Que ele chama de vovô Paideão, quero que me conte As histórias do senhor História de lupesomem Coitada e assombração Vale da mãe, Emanjá Deusa da navegação Vale da mãe, Emanjá Deusa da navegação Preto velho cantador Das trovas de sua infância Preto velho simboliza Lealdade e confiança Menino de calças curtas Que ele chama de vovô Paideão, quero que me conte As histórias do senhor História de lupesomem Coitada e assombração Vale da mãe, Emanjá Deusa da navegação Vale da mãe, Emanjá Deusa da navegação Deusa da navegação Deusa da navegação Deusa da navegação